Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, às quintas-feiras, agora nesse horário mais ajustado, às 18h45, a partir das 18h45, para fazer a nossa habitual live de apoio espiritual. Esse é o nosso encontro de número sete, portanto é a sétima semana que nós fazemos esse trabalho, juntamente com a orientação espiritual do nosso amigo Dr. Hans. Para quem não sabe, Dr. Hans é uma entidade espiritual que viveu durante a Primeira Grande Guerra. Ele era austríaco e morreu exatamente porque ele, sendo médico, ele trabalhava no fronte de guerra atendendo soldados feridos. Então, ele tem uma larga experiência, né? A partir disso, no mundo espiritual, ele criou dois hospitais de apoio, os quais eu fico imaginando como devem estar trabalhando em função de todas essas movimentações que a gente está tendo aqui e na Terra. Logicamente, existem muitas colônias no mundo espiritual de apoio, né? As pessoas recém-desencarnadas, mas como estamos vivendo uma época, uma fase bastante específica, né? Uma época em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, suponho que ele deve estar trabalhando além da medida, né? Comigo, ele já trabalha há mais de 35 anos, sempre fazendo esse trabalho de apoio energético, onde há casos que ele consegue uma excelente melhoria, às vezes até a cura, e há casos em que ele consegue uma boa melhora. Depende muito da necessidade de cada pessoa que faz o tratamento com ele, né? Específico com ele e com a equipe dele. Muito bem, eu vou me colocar, então, como sempre faço à disposição, peço a vocês deixarem um pouco d'água, porque os amigos espirituais, junto com os amigos espirituais de vocês, eles costumam colocar remédios fluidificados na água, intervenção espiritual energética, para te dar mais calma, te dar mais apoio, te dar mais clareza de raciocínio, que é uma coisa que a gente anda precisando muito, né? Para que a gente possa lidar com todas essas novidades, com todas essas pressões da vida moderna que estão sendo, cada dia aí, incrementadas com novas notícias e novas circunstâncias, tá bom? Então, eu vou me colocar à disposição e, como sempre, eu trabalho com os olhos fechados, em função do tipo de transe que ele exerce, né? Que ele consegue fazer comigo e espero que todos nós aproveitemos, né? O que ele tem para nos trazer. Eu mesmo, né? Depois do trabalho realizado, gosto muito de ouvir com calma tudo o que ele disse, porque a linha de raciocínio dele é um pouco diferente da minha, um pouco não, é bastante diferente da minha, então eu aprendo muito com ele, com a experiência dele, com a sabedoria dele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um pensamento bom, de paz. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, divino mestre, é sempre motivo de alegria e de muita esperança, a possibilidade de estarmos aqui, através dessa experiência que é a mediunidade, para conversarmos um pouco a respeito deste momento especial que a humanidade vem passando. desde tempos imemoriais, as mudanças vêm ocorrendo no planeta ao longo dos anos. Muitas nascem de mudanças até climáticas, porque se existe um conceito de que Deus criou o mundo, esse mesmo conceito, esse mesmo conceito não afirma que essa criação estivesse completa, de modo que nós vemos fenômenos naturais, como maremotos, grandes tempestades, terremotos, vários cataclismos, situações de muita intervenção da natureza, que faz com que o ser humano, de alguma forma, tenha que lidar com as questões. Existem as conhecidas agressões ao ecossistema, que, por definição divina, tem o seu equilíbrio pré-estabelecido. Se não fosse a ação do homem interferindo, intercedendo no ecossistema, talvez não tivéssemos tantas disfunções climáticas e nem tivéssemos tantas dificuldades para algumas classes de animais, como temos tido notícia. De qualquer maneira, o equilíbrio está subordinado a leis divinas, assim como o homem está subordinado a leis divinas. Quando observamos a história da humanidade, vemos a força sempre imperando do mais forte para o mais fraco, assim ainda é até hoje. Mas, de alguns milênios para cá, a força vem cedendo espaço ao direito. Ainda que a justiça humana seja absolutamente falha em inúmeros pontos, nós vemos que existe algum avanço no conceito dos chamados direitos humanos, direitos da criança, dos idosos, dos adolescentes, enfim. A jurisdição, de um modo geral, vai avançando e a força cederá lugar ao direito. Mas como o direito ainda é feito e observado e praticado pelo ser humano, nós ainda vemos uma quantidade imensa de falhas. Por quê? Porque nós temos diversos interesses. Os interesses se mesclam. E como os interesses são pessoais e não coletivos, nós vemos tanta coisa desumana, injustiçada acontecendo. Seja como for, a bondade divina está cuidando de todos nós através de suas leis. Então, nós podemos ficar, de certo modo, seguros no sentido de que a lei divina nos fará aprender tudo aquilo que estamos fazendo de equivocado ou de errado. Muitos nascimentos futuros trarão novas formas de sofrimento a essas pessoas, logicamente, pelos seus desmandos. Aqueles que têm a responsabilidade social de conduzir o povo, de trazer possibilidades de forma coletiva para as pessoas e não fazem o serviço a que foram colocados, estarão naturalmente necessitados de justa aprendizagem. De modo que tudo aquilo que a gente vê de injustiça, mais adiante, encontrará um caminho de reajuste. Se nós observamos a vida e o que está acontecendo no planeta agora como uma forma de expansão da consciência, isto é, uma forma de evolução civilizatória, evolução dos costumes, dos pensamentos, da tecnologia, dos modos de se relacionar, é evidente que existem interesses de todos os lados. Se existem interesses de todos os lados, o que é que a nossa inteligência nos recomenda? Bom senso. E o bom senso é olhar os fatos que estão ocorrendo e refletirmos sobre eles de maneira inteligente, entendendo que tudo tem um interesse por trás, tudo tem uma manipulação por trás. Ora, se nós não cuidarmos de nós próprios, no entendimento mais amplo das coisas, seremos efetivamente manipulados por essas forças. Hoje existem comandos muito interessados em controlar o ser humano. E controla-se o ser humano através de deixá-lo com poucas posses materiais, ou através de deixá-lo sem escola, ou com pouca escolaridade. Há muitas formas de segurar o progresso e o aprimoramento das pessoas. Mas saibam, cada elemento desses que estão trabalhando nessa direção irão encontrar, mais adiante, as justas lições. Nós não precisamos nem nos preocupar tanto com isso, porque a justiça divina estará condicionando, direcionando essas pessoas para o justo ensinamento. Então, nos resta compreender e criar um entendimento sobre tudo aquilo que está acontecendo para que nós saiamos da esfera do medo e da incredulidade, porque isso nos incapacita. Quando você se sente incapacitado de ser quem você é, quando você sente impossibilidade de progredir, quando você é cerceado nas coisas mais básicas da vida humana, evidentemente que você precisará utilizar recursos do seu intelecto para poder transpor todas essas circunstâncias. Nós, aqui no mundo espiritual, somos humanos também. E como passamos muitas encarnações na Terra, sabemos muito bem o grau de dificuldades que é viver no planeta, sobretudo nesta fase de transformação. A grande transformação, na verdade, será de ordem moral, porque os valores estão todos invertidos. A impressão que se tem é que aqueles que fazem a coisa desonestamente para levar vantagem são os mais inteligentes, mas é ledo engano, porque essas pessoas têm a aparência de ganhar, mas não levarão para si por muito tempo a matéria do ganho. E a vida os encontrará lá na frente com provas e expiações bastante difíceis, bastante duras, de modo que hoje já se vê muito sofrimento na Terra. Saibam que esse sofrimento não é de graça. Evidentemente, muito se pode fazer para minimizar a dor humana, o sofrimento humano. Porém, cada qual que está enquadrado numa necessidade de justo aprendizado, evidentemente está sob a guarda divina para aprender determinadas lições. somos ainda muito egoístas, pensamos apenas em nós próprios, pensamos apenas em nossos próprios familiares e parece não enxergar aquilo que é crucial, que é a coletividade. Nós somos seres gregários, grupais, o que quer dizer que somos seres que precisam da manifestação coletiva. O meu bem-estar sem o bem-estar do outro não parece fazer sentido, porque a vida fica muito desorganizada e é o que vem acontecendo. Com relação à saúde, há uma quantidade enorme de despreparo, há uma quantidade enorme de pessoas que não cuidam muito bem de si. claro que existem os problemas relacionados às instituições que devem guardar a saúde, que devem promover a saúde pública de um modo geral. Porém, a forma como nós nos tratamos, a indiferença com aquilo que comemos, a indiferença com aquilo que fazemos do nosso corpo, a falta de entendimento daquilo que nutrimos no nosso campo emocional, abrem espaço para a desorganização orgânica que atrai uma série de circunstâncias que enfraquecem a nossa humanidade e a nossa imunidade. Pensem, você é uma pessoa que tem força, já passou por algumas circunstâncias difíceis, já sofreu ou vem sofrendo muitas pressões, desafios de alta monta, você vem passando por testes incríveis e está sendo levado, induzido a ter que agir diferente, a ter que repensar, a ter que produzir novos caminhos, novas estradas e mais, a ter uma vida num contexto geral mais simples e menos complexa. Nossa vida é muito complexa, nossa felicidade depende de muitos e muitos fatores e aí quando se pensa na ideia de ser feliz ela parece ser um sonho distante inatingível. Isso não é verdade. apenas a nossa visão de felicidade não é aquela coisa ingênua de achar que tudo está bonito quando não está mas aquele entendimento de que se as coisas estão difíceis eu preciso trabalhar eu preciso modificar o meu modo de pensar para transformar aquela situação numa situação melhor. Então o empenho é meu eu é que me faço feliz eu é que me levo diante das circunstâncias eu é que preciso aprender a lidar com todos os impedimentos e obstáculos para trazer para o meu coração maturidade. A maturidade é a manifestação da sabedoria do entendimento da ideia de que você pode fazer algo melhor para você e para todos os que tiverem à sua volta mas se você não pensar no coletivo se você não entender que somos todos interdependentes numa certa medida entre as pessoas todos nós dependemos de um alimento que alguém plantou que alguém fez todos nós dependemos de uma vestimenta todos nós dependemos de algum tipo de participação de alguém que você não conhece então nós interdependemos uns dos outros e qual é a sua contribuição qual é a sua parte qual é o seu lado que se até o verme trabalha lá no fundo da terra obscurecido e esquecido por todos não fosse a presença dele lá na umidade da terra escura não haveria alimento para saciar a nossa fome essa interdependência não é utópica essa interdependência é algo real e isso que tudo está acontecendo toda essa situação é para você se ver sim é para você repensar sim é para você rever o que você tem feito de você porque você está lidando com um inimigo absolutamente invisível mas que terá ação se a bondade divina entender que você deve passar pela experiência você vai passar pela experiência e se você não trabalhar para o seu corpo ficar forte tanto quanto possível evidentemente com bons pensamentos com boas atitudes com bons princípios não é uma questão minha gente de nos sentirmos santificados porque nem temos competência para isso nesse atual momento de idade espiritual em que nos encontramos mas que nós podemos nos felicitar mais que nós podemos viver com mais dose de alegria no coração podemos lógico quando olhamos para fora lá estão todos os os impedimentos estão todas as circunstâncias que se tornaram obstáculos pessoas problemáticas pessoas maldosas situações que escapam ao vosso controle e as pessoas ficam desesperadas quando perdem o controle sobre os outros mas nem controle sobre si próprio você nunca treinou nunca pensou nunca se concentrou na força que você tem para entender que a tua força e a tua habilidade é para você lidar com isso e desfrutar naturalmente de um caminho melhor por isso a experiência diante de tudo que está acontecendo é sua mas ela também é coletiva o que você pode fazer para minimizar a vida dos outros sim você pode muito você pode ter paciência de ouvir uma pessoa você pode ter a calma de dar algum conselho sereno se você não sabe o que dizer não diga nada eu persisto com você posso entender o tamanho da sua dificuldade tudo isso nos coloca num nível de igualdade como ser humano fundamental porque nós estamos no mesmo nível espiritual em algumas coisas a gente pode eventualmente e melhor em outras a gente é muito ignorante ainda quanto de ignorância nós temos dentro do nosso coração que ainda não sabemos sequer entender o sistema e tudo como vai o teu corpo é uma luz vibracional o teu corpo está atuando agora em vários níveis de energia você é um campo de energia você tem eletricidade você tem magnetismo você tem uma série de circunstâncias que fazem com que tudo fale com tudo dentro do corpo a tua saúde representa o estado de equilíbrio que você vai desenvolver dentro do seu mundo mental as tristezas elas vêm elas surgem elas acontecem e a tristeza muitas vezes precisa ser observada para que você entenda o contexto da sua vida mas as tristezas não são para ficar sempre ali sendo alimentadas alimentadas sem entender por que aquela tristeza está ali por que aquela pessoa fez aquilo por que aquela pessoa disse aquilo por que aquela condição aconteceu na sua vida e não na vida do outro você precisa se promover como pessoa andar crescer efetivamente se transformar num adulto de verdade e ser menos dependente da misericórdia alheia embora quando a misericórdia alheia vem é muito gratificante mas quando você não tem o apoio que você gostaria de ter você precisa contar com o apoio de Deus onde não há nada melhor o apoio de Deus é incorruptível o apoio de Deus é sempre presente mas você precisa sintonizar com ele a bondade divina está aí para te dar direção intuição ideias caminhos mas você precisa pegar o dial do seu campo de frequência e encontrar focar aquilo que você está precisando naquela hora para que a bondade divina te conceda aquilo que você precisa saber para sair daquela dificuldade e esse recurso é para todos ah mas eu não acredito nisso bom se você não acredita nisso você vai ter que contar com a sua verdade natural a sua verdade natural não é fraca não ela também tem a sua força mas pode ter certeza será muito mais penoso muito mais trabalhoso muito mais difícil você sair da situação em que você se encontra olhe para a tua força e mais observe a generosidade da vida e o que ela tem te dado para que você tenha uma vida excelente você vai me dizer que eu estou exagerando mas se você olhar com calma devagar pelo mundo afora você vai encontrar tanta dor tanto sofrimento tanto descaso tanta maldade tanta gente tripudiando em tanta gente tanta gente tirando vantagem de tanta gente por isso nós não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar em tudo que se fala as notícias vêm mas elas vêm embaladas com o endereço certo presta atenção nessas notícias todas que são veiculadas elas são muito bem psicologicamente construídas para trazer você alarde medo para dar você impotência para dar você uma situação quase que de pânico e não é para tanto existe uma situação difícil existe existe um problema grave existe mas eu não vou enlouquecer por causa disso eu vou buscar caminhos ah os caminhos não tem não tem eu vou arrumar vou procurar vou fazer o que eu não posso é me desorganizar como pessoa e nem acreditar que tudo caiu no meu caminho na mesma hora porque Deus castiga isso não existe nós estamos diante das nossas experiências e saiba muitas coisas que você está passando hoje por incrível que pareça você pediu para passar você vai se revoltar contra o que eu estou falando tenho certeza disso como assim Hans você acha que eu queria passar essa separação que eu queria passar essa necessidade material eu queria passar essa doença sabe o nosso passado é pleno de coisas que nós fizemos contra nós mesmos e até contra muitas outras pessoas nosso orgulho nossa vaidade a nossa ganância muitas vezes não tem medida você pode ter certeza que Deus está colocando você numa espécie de torno onde ele vai tirando todas as arestas que você acabou construindo em si mesmo para deixar você uma obra de arte uma obra prima como você já é mas você vai sendo lapidado construído vai ser sendo refeito a tua evolução planetária vai se dando então nós olhamos o panorama vemos uma necessidade de vida mais simples vemos uma necessidade de transformação de muitas coisas vemos muitos interesses acontecendo e vemos muitos óbitos muitas mortes ah essas mortes estão programadas ou não estão programadas nada acontece sem a permissão de Deus absolutamente rigorosamente nada ah mas o fulano era bom mas os bons também desencarro ah mas os maus ficam aí vivendo e fazendo malvadeza estão arrumando para o futuro deles estão arrumando para as necessidades reencarnatórias deles de amanhã não se preocupem agora utiliza o expediente da paciência e da resolução que mais modernamente usa-se a palavra resiliência uma capacidade de se adaptar a realidade que você estava vivendo ou que está vivendo o mundo não será exatamente o mesmo como já foi as mudanças estão sendo e serão ainda mais radicais até que o comportamento do homem comece a ceder a sua empáfia a sua ideia de que ele sabe tudo porque ele tem um pouco de tecnologia ele acha que ele sabe tudo que ele é quase um ser perfeito em tudo não é bem assim perfeito ele é mas não desse modo nós precisamos compreender o passo a passo então saiba que o contexto que você está as pessoas que estão a sua volta ninguém eu vou repetir ninguém cruza o seu caminho se não houver um porquê as coisas não acontecem assim como se diz ao acaso há leis que aproximam e que afastam pessoas de modo que nós temos a aprender a lidar com ambas as pessoas que se aproximam e as pessoas que se afastam esse é o nosso aprendizado essa é a nossa lição e o teu corpo precisa muito de paz o teu corpo precisa muito de descanso interior porque a tua cabeça não descansa e o teu corpo padece esse excesso de informações e de absorções que vem de todos os lados chegando ao nível de estresse esse nível de estresse é o reagente mágico básico da porta que se abre para uma imunidade imperfeita então eu enfrento as dificuldades eu estou no meio de situações complexas mas eu não vou desanimar e nem vou ceder as pressões dentro de mim a um clarão de inteligência e esse clarão de inteligência é a bondade divina que me deu deu para você deu para todos nós então o momento é sublime porque é um momento que se está passando na terra um momento privilegiado porque é um momento que vocês estão assistindo uma mudança de nível espiritual energético que já vem acontecendo já vem acontecendo desde o século 18 19 20 21 agora vem acontecendo as mudanças necessárias no comportamento das pessoas claro que existe um mundo de coisas ainda a mudar a melhorar a transformar mas você é um representante divino na terra você foi colocado aí e a vida investiu em você aí para você fazer o trabalho que lhe couber o trabalho que você puder o trabalho que você souber mas aproveite não lastime não reclame faça alguma coisa para melhorar eu sei que pode haver cansaço eu sei que pode haver muitas pressões de todas as formas só não deixa o gelo do desencanto eu já falei isso numa outra live mas volto a falar o gelo do desencanto tomar conta do seu coração porque se o desencanto chegar você se desmotivar e não tiver algum propósito a sua vida vai ficando sem sentido e quando a sua vida fica sem sentido evidentemente as coisas não tem cor não tem graça não tem motivação não tem porquê olha pra você os desafios são muitos eu tenho acompanhado a vida de muita gente eu não estou aqui dizendo com essas palavras que seja fácil vencer que seja fácil suportar que seja fácil cuidar de uma pessoa doente que precisa não nada disso é fácil porém nós temos competência para fazermos isso e muito mais não se deixe corromper pelas falsas promessas não se deixe seduzir por vitórias fáceis que seduz o coração ingênuo para escolhas muito estranhas e muita gente se perde nesse desvalor da vida e nesse desvalor de si mesmo por isso aproveita a oportunidade a vida não está jogando pra perder a vida não está querendo o seu mal a vida não está querendo provocar situações pra te castigar não a vida está se oferecendo em possibilidades de escola pra você aprender com você e com os outros como você pode fazer pra retomar a direção melhor da sua vida resgatar o seu melhor o melhor que você tem como pessoa o melhor que você tem como clareza mental a sua alegria as pessoas perderam a alegria ninguém mais canta não existe mais poesia não existe mais contemplação de jardim ninguém mais olha pro céu nem pra nada porque mudou o nível de informações é um bombardeio interno bombardeio interno que impede você de ver esse lindíssimo cenário que Deus te concedeu claro que existem os cenários tristes que mexem com a sensibilidade de todos nós eu mesmo convivo diariamente dentro de um hospital e eu sei muito bem aonde chega a dor humana e quais são os recursos que a pessoa acaba dificultando que chega até ela pela sua teimosia pela sua inconsequência ou pela ideia de levar vantagens sobre os outros sobre a ingenuidade dos outros tudo isso tem preço aproveite essa é uma hora sagrada essa é uma hora bendita e você foi escolhida e você foi escolhido para estar onde está para ser um ponto de luz sabe o que é um ponto de luz um ponto de luz é uma expressão divina espiritual que se transforma em matéria pela sua condensação você é isso onde você está você pode ser uma expressão positiva ou você pode ser uma expressão deslocada confusa inquieta não não deixa a inquietação impedir você de ser si mesmo porque a inquietação e a ideia de que nós vamos contentar a todos é uma grande inverdade o próprio Cristo não conseguiu contentar a todos e não houve no mundo ninguém mais injustiçado do que ele então as injustiças existem sim os roubos os desmandos os conluios as corrupções mas saibam tudo isso está no livro da vida e eu vejo aqui pessoas corruptas que desencarnam e que nós temos que atender nas suas necessidades dá-nos muita impressão quando vemos a pessoa caindo em si quando ela percebe que a visão dela foi completamente cega em relação às virtudes da vida e aquilo que ela veio fazer na terra a idade espiritual ela precisa avançar então nós temos que sair da meninice e nos tornarmos adultos e outra coisa não tenha medo do futuro não tenha medo do futuro porque essa terra é uma terra abençoada essa terra que você mora é uma terra iluminada com todo este enorme imenso grupo de problemas palcatruas desmandos enfim tudo aquilo que se vê e principalmente o que não se vê ainda é uma bênção de Deus estar temporariamente onde você está saiba disso valorize a sua vida valorize a sua posição tenha consciência e não deixe de olhar as pessoas com outros olhos não despreze ninguém porque exatamente aquela pessoa que você despreza hoje amanhã você pode precisar bater na porta da casa dela para pedir alguma coisa que você não tem você pode ter até dinheiro mas você não tem o que ela tem para te dar então não despreze ninguém trate as pessoas com humanidade trate as pessoas com dignidade a dignidade que o ser humano merece e dessa maneira a sua vida vai começar a tornar-se cada vez melhor os problemas estão lá fora estão acontecendo estão mas a bondade divina está cuidando e nós vamos fazendo a nossa parte naquele ciclo de pessoas que você influencia seja um ponto de luz do bem fale do bem não nós vamos dar a volta por cima fale verbalize materialize não nós vamos vencer não a doença vem mas ela vai embora porque uma nuvem não se coloca de maneira perpétua sobre um lugar a nuvem escura da doença ela vem mas ela está andando então veja que depois da nuvem andar as coisas tenderão para um caminho melhor porém a oportunidade de fazer alguma coisa para aqueles que estão a sua volta você ter essa mentalidade mais para o coletivo faça isso porque quando a gente faz um bem o coração da gente palpita diferente a bondade divina nos envolve num outro estado de ânimo e você passa a sentir as alegrias que a bondade divina jorra sobre você como se você vivesse pela vida encantado sabe o que é uma pessoa encantada pela vida é aquilo que nós vamos chegar um dia porque nós ainda temos muitas oscilações ora nós estamos mais calmos ora nós estamos mais motivados faz parte da nossa idade espiritual ainda o sentido oscilatório porém com a força de Deus você dará a volta por cima mas o teu corpo é você ou você trata cuida ampara e dá o melhor para o seu corpo ou ele vai sentir os efeitos de tudo que vem acontecendo vamos fazer o bem vamos nos unir nessa amizade desinteressada vamos nos unir nessa amizade verdadeira espiritual essa é a minha proposta no âmbito onde você puder influenciar seja uma pessoa um agente do bem seja um agente que capta transforma repossessa e atua no sentido do bem possível eu não estou falando do bem impossível daquilo que é possível ser feito porque o nosso bem ainda é limitado mas sendo bem é diferente tenha paciência com aquela pessoa difícil as pessoas são difíceis às vezes elas estão na doença elas estão duras mas elas não cedem a vida vai mostrar a vida vai ensinar ensina a todos nós porque não ensinará ela também então eu queria agora que você junto comigo fechasse seus olhos feche os seus olhos e sinta tudo aquilo que nós estávamos conversando eletricidade magnetismo ondas de irradiação positiva ondas de amizade irrespeitosa desinteressada luzes do conhecimento luzes do respeito entre nós porque nós não estamos aqui fomentando opiniões nem induzindo caminhos nós estamos trazendo reflexões para que você redesperte para o seu melhor você tem um caminho excelente aí dentro de você que vem sendo fustigado pela negatividade que vem sendo muitas vezes mutilado pela sua alegria que foi roubada por pessoas que levaram embora tudo aquilo que você tinha de esperança mas a esperança é um depositário um depósito que nunca se acaba sobretudo a esperança ativa não aquela esperança de expectativa inútil que espera cair do céu sem fazer nada sem produzir nada não essa esperança não eu falo de uma esperança ativa que produz algo que faz por ter que faz por merecer que faz por se colocar essa esperança mas a esperança só acontece se você espera e avança se você vai fazer ah mas o outro pensa diferente é natural não somos únicos é natural que as pessoas pensem diferentes é natural que as pessoas tenham outras ideias outros caminhos outras circunstâncias dentro dela mas eu na plenitude do gozo das minhas faculdades mentais percebo agora que eu não estou mais só que existe esse poder que ativa essas forças em mim eu disse eletricidade magnetismo mas tem a emoção tem a irradiação vital o fluido vital essa irradiação que perpassa todo o meu corpo meus ossos meu sistema sanguíneo meu sistema respiratório meu sistema digestório meu sistema nervoso meu sistema hormonal tudo efetivamente tudo harmonizado numa homeostase perfeita em que nós vamos nos sentindo joviais independentes de faixa etária vamos nos sentindo fortes nutridos e vamos nos sentindo motivados a viver o momento de agora com a plenitude dos nossos poderes pessoais Deus é plenitude não é ilusão não é falcatrua Deus é certeza certeza da vitória sinta isso e o nome de todos esses componentes dentro do nosso corpo e do nosso espírito nós o chamamos de amor sabe o amor aquele que não se sabe bem definir mas se sabe sentir é aquela coisa que te envolve que te aconchega carinhosamente que não se aproveita de você mas dá a você aquela sensação de plenitude aquela sensação de ser de estar vivo porque tudo que vive tem altas doses de amor altos níveis de concentração amorosa se os elementos biológicos eles se deterioram com o tempo pelo desgaste do uso os elementos amorosos que compõem a força do espírito jamais se deterioram jamais se desgastam eu sei que as vezes nós temos machucados íntimos pessoas que nos feriram pessoas que foram grossas indelicadas pessoas que nos surpreenderam com atitudes estranhas pessoas que puxaram o nosso tapete como se diz para que caíssemos de alguma forma sobretudo o conceito de maldição que se vê em algumas mentes ainda vinculadas às trevas todavia o poder das coisas boas está em você não desanime não se enerve não enlouqueça não seja induzido e nem manipulado por essas forças que tentam desestruturar a sua verdade pessoal confie em você você é um representante divino na terra e Deus não iria abandonar alguém tão importante como você no meio dessa experiência sinta a presença dele é como se você sentasse no seu colo e percebesse alguém que o abraçasse e dissesse vem descansa de toda essa guerra mental descansa de toda essa raiva descansa de toda essa luta dessa briga descansa dessa tristeza desse infortúnio descansa de todas essas ideias tendenciosas e simplesmente relaxa eu estou aqui a bondade divina nos fala dentro de você existe essa força amorosa a te receber sempre incondicionalmente se você guardar no coração esse amor que está sendo perpassado em nós agora pode ter certeza você conseguirá transformar sua vida numa vida muito mais interessante do que ela já é essa força está com você não tenha medo respire eu quero você respirando agora respira respira sente o ar perpassando as suas narinas indo até os seus pulmões calmamente sem se forçar sem se controlar demais simplesmente solte-se e sinta o amor divino que te envolve agora essa força extraordinária também invade o seu corpo irradiando-se para o seu lar o seu grupo familiar as suas noites de sono o seu trabalho os seus amigos a sua convivência social lembre-se você é um agente de luz da terra o agente divino preparado para exercer as santas funções ainda que te pareçam muito simples mas é o tesouro da experiência quem fala mais alto que a luz desse sentimento grandioso morre com você viva com você e sempre que você assim o desejar você pode descansar neste colo você pode sentir esse apoio divino e todo aquele inferno mental vai cedendo 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 até você ficar num estado de paz um estado de serenitude um estado de amor a si mesmo e a vida que as forças do bem morrem contigo na sua casa no teu bairro na tua cidade no teu país e não esqueça de pedir pelo mundo o mundo pede socorro de conforto e de paz fique com Deus fique na paz fiquem na luz graças a Deus e não esqueça